Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Aprovada a medida provisória da reforma do ensino médio, o texto agora segue para o Senado. Mais informações com a repórter Paola De Urte, que está ao vivo aqui comigo. Olá, Paola. Oi, José Luiz. Olha, o texto aprovado, ele inclui a obrigatoriedade das disciplinas de arte, educação física, sociologia e filosofia na Base Nacional Comum Curricular. Esse foi o único ponto alterado na MP. Na semana passada, a Câmara já havia aprovado o texto base, mas ainda faltava votar esse e outros destaques que foram rejeitados. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que esse texto, ele dá mais flexibilização para o ensino médio e mais autonomia para os jovens definirem a sua formação. Outro ponto interessante da MP é que ela estabelece uma meta intermediária de pelo menos 10 mil horas anuais que o governo deve atingir até os próximos cinco anos. Ela também aumenta de quatro para dez anos o tempo para que o governo possa repassar aos estados os recursos para que seja possível atingir essa meta. Volto com você no estúdio, José Luiz. Obrigado, Paola. Pelas informações, bom trabalho por aí. O presidente Michel Temer lamentou em sua conta no Twitter o falecimento do cardeal Dom Paulo Ivaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo. O presidente disse que Dom Paulo foi um defensor da liberdade e sempre teve como norte a construção de uma sociedade justa e igualitária. Temer disse ainda que o Brasil perde um defensor da democracia. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, também emitiu uma nota e disse que Dom Paulo é um exemplo para aqueles que acreditam na justiça social. Aprovada ontem pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos é, de acordo com o governo, o primeiro passo para acabar com a recessão e fazer a economia voltar a crescer. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. É uma vitória da maior importância e que sinaliza, de fato, que o ajuste fiscal está sendo implementado com sucesso no Brasil. Pode restabelecer a economia e a confiança na economia, se porventura a gente tiver estabilidade do ponto de vista fiscal. E é o que esta PEC vai assegurar a partir da sua promulgação. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. A agenda econômica prossegue normalmente, bem-sucedida, inabalável e de acordo com o cronograma. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria esta restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. Novas medidas do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devem impulsionar o crescimento de micro, pequenas e médias empresas. O desemprego levou a costureira Francisca para a reciclagem, mas foi o faro para o negócio que a transformou em empreendedora reconhecida e até premiada. Há 10 anos, ela criou a cooperativa Fênix Ágape em Itaim Paulista, na região metropolitana da capital. E faz 4 anos que ela abriu uma filial do negócio na cidade natal Banabuiu, no interior do Ceará. Só na filial paulista, todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos garantem o sustento das famílias de mais de 40 cooperados. Foi o desemprego que me levou a ir para a rua e eu vi na rua uma oportunidade, não só de sustentar minha família, mas como inserir outras pessoas. E para equipar as cooperativas, Francisca contou com o auxílio de microcrédito do BNDES. Para acessar os recursos, os cooperados montam grupos e assim conseguem mais dinheiro para comprar equipamentos e investir no negócio. Com essa oportunidade, consegui o que? Consegui expandir o negócio e beneficiar bem mais pessoas, né? E também lá no Nordeste tem pessoas que fazem esse crédito também, entendeu? E mostrar que é possível, então as pessoas estão sonhando mais. E o BNDES anunciou uma série de ações para que micro, pequenas e médias empresas, como a cooperativa Fênix Ágap, aqui de Itaim Paulista, possam ter acesso mais facilitado ao crédito do banco, que só para esse segmento deve aumentar cerca de 20%, o equivalente a 5 bilhões e 400 milhões de reais. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de 90 milhões para 300 milhões de reais. A simplificação de processos vai diminuir o tempo médio de aprovação de operações automáticas de 30 para 2 dias úteis. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a 2 milhões de reais. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. O micro, pequeno e médio empreendedor vai ganhar um portal de relacionamento exclusivo na internet. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas que vão desde melhoria das condições dos produtos em si até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto com seus agentes financeiros. Durante cerimônia em Brasília, o presidente Michel Temer disse que essa medida do BNDES faz parte das ações do governo para combater a recessão. Para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. Crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, antirecessivas estão sendo tomadas neste momento. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.